Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Vitor Capial, Fernando Superman e Ed, eles comentaram sobre o Ramondino e eles fizeram várias observações sobre ele. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Sabe qual é o problema hoje? A galera só aceita a vitória. Olha o Ramon, irmão. O Ramon, sabe o que é o Ramon? Eu vejo as pessoas criticando o Ramon. É o Neymar. É o Neymar, irmão. Se o Neymar não ganhar a Copa, não fizer um gol, está todo mundo fuzilando o cara, mano. Tipo, a régua da galera no Ramon é campeão, 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 campeão. Mal acostumou, mas ele mal acostumou. Eu acredito também. Ele chegou, só que já chegou os dois pés no peito, né? Aí o pessoal se acostumou, não, tem que ser campeão. Exato, exato. E a galera pega muito em cima. Pega, mano. Mas, tipo assim, eu entendo as duas partes. Eu entendo a galera pegar no pé. Porque, irmão, hoje o esporte virou, igual a gente está falando, não que chegou no futebol. Mas tem ídolos. O Neymar é um ídolo. Quando o Neymar vacila, várias pessoas, dói várias pessoas para apontar. E o Ramon é um ídolo das pessoas. Só que quem conhece o Ramon pessoalmente, irmão, você consegue aceitar esses haters nele? Não dá, né? Mano, todo mundo, quando pergunta para mim do Ramon, eu falo, mano, eu não consigo, tipo assim, acreditar, mano. Tem alguém que não gosta dele, né? Não tem como, mano. É um cara muito puro, irmão. Sabe o que eu vi aqui, o Ramon? O Ramon é um cara evoluído, velho. A gente não está no mesmo nível de evolução do cara, tá ligado? De paz. É um cara espiritual do dele, tá ligado? O cara não tem ambição, tipo, de bem material. Não tem, não. A parada do cara é muito para frente. Não tem. O cara está muito mais evoluído que nós aqui, terranos. É zero material. É zero material. É espiritual, é coisa que satisfaz, assim, realizações pessoais dele, da família dele. Tipo, o cara está cagando para status e dinheiro. Total, mano. Total. E ele está muito certo. É muita evolução, mano. Só que, tipo assim, eu entendo também o lado que ele está sendo muito cobrado, mas ele poderia ter feito mais. Que é aquele negócio, é o que a gente fala, falta ódio. É aquilo que eu falo quando a gente vai, quando você vai pro... Irmão, quando o Rafa sobe num palco. É, o Rafa quer arrancar a cabeça dos caras. O Rafa, eu fico com vontade de sair na porrada. Entendeu? O Rafa, irmão, o Rafa sobe no palco. É isso que o Fabinho faz. O Fabinho, irmão, ontem a gente estava treinando perna. Sabe o que o Fabinho estava ouvindo? Agora, tipo, das últimas semanas ele vai de fone. Sabe o que ele estava vendo, irmão? Ouvindo? Um treino meu, do Rafa e do Felipe Franco no Explode. Assistindo. Um treino de perna enquanto ele treinava perna comigo. Ele falou assim, irmão, eu só assistia vocês quando eu não estava aqui. Só assistia você e o Rafa, mano. Ele assiste o Rafa todo treino, irmão. O Fabinho assiste o Rafa todo treino. Aí, olha como é o exemplo do Rafa no palco. Como que o Fabinho sobe no palco. Irmão, se o Ramon subir daquele jeito, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Só que ele tem que ter esse ódio. Tem que ter essa vontade. E eu tenho certeza que isso que ele passou vai reacender essa chama. Entendeu? É o que a gente fala, irmão. Você tem altos e baixos. É o esporte. É o esporte. Olha, Pacho Locke, há quatro anos atrás, era o treinador mais reteado da internet. Quatro anos atrás. Todo mundo falava mal do Pacho, quando ele estava na integral, na darkness. Das metodologias, de várias coisas. Hoje, quem que é o Pacho Locke? O melhor treinador do Brasil. Eu estou falando, é o melhor treinador do Brasil. Fabrício Pacho Locke. Ah, mas você não acha? Não, mano. Vamos falar de resultado? Ninguém tem resultado igual o Pacho. Só que eu vou falar pra você, quem que ama mais essa p*** igual o Pacho, irmão? O cara tá lá. Mano, eu nunca vi... Batendo ponto, mano. Irmão, eu nunca vi. O cara viaja, o cara dorme duas horas, ele vai treinar. E não precisa mais disso, né? Ele vai treinar. E não precisa... Não, eu falo, não tem nem mais shape, cara. Irmão, eu não consigo. Não consigo. O cara vive. Então, no esporte nosso, são altos e baixos. São erros e acertos. O Vini foi o cara mais reteado do mundo, irmão. Porque ele foi em segundo lugar no México. Segundo lugar no campeonato profissional de Manchester City, irmão. O Vini só tomou porrada do público. O Vini só tomou porrada, irmão. No chip das 8 e meia, lá. No chip das 8 e meia. É, ali eu não tava junto com ele ainda. Não, mas pô... Ali também. Pra cá. Pra cá. E o Renato... Não, por quê? O podcast? O Renato falou, ah, é que é às 20 horas... Ah, ele tá zoado. O Renato mudou o Vini. Tá bom, às 20 e meia. E o relógio é só pra você, né? Os outros também não ficavam. Mano, Renato... Então, tipo assim... Você tem que... Que aprender, mano. É um alto nível. Gabriel, desculpa, por exemplo. Você imagina o Vini tendo essa atitude igual a do Fabio Jornal no palco? Você acha que é uma questão do cara querer isso, assim? Eu acho que é personalidade. Não, eu acho que é personalidade. Então. Eu acho que é personalidade. O Livinho. O Livinho toda vez... O Livinho é mó tímido. O Livinho é mó tímido. Então. Ele é mó educadinho, tímido. Aí é Livinho e o Porto toda vez. E na época, eu comecei a trampar com o Porto depois. Antes, eu acho que eu peguei o Livinho... Eu já trampava com o Livinho, que eu trampei com o Livinho desde 2018, eu acho. Até ano passado. E aí, eu não sei... Eu acho que foi, sei lá, alguma coisa do Porto. E o Porto, como que ele entra no palco, irmão? O Porto domina. O Porto domina o palco. Catei o Livinho. Catei meia Ritalina, irmão. Joguei na guela dele. Falei, toma isso aqui. Ele falou, o que é isso? Falei, eu tô chamando eu se tomar. Mas o que é? Pra quê? Falei, não, concentração. Não, tu chamando eu tomar. Que é concentração. Falei, como assim concentração? Falei, não, toma aí. Vai, 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 vai. Irmão, tava no palco. Falei, eu quero agressividade. Ele já chegou assim, ó. Calma. Calma, bateu demais a Ritalina. Então, tipo assim, são personalidades. O Rafa é o pitbull do palco. O Fabinho é o pitbull do palco. O Porto é o pitbull. Entendeu? O Vini não é. Entendeu? Só que o Vini entrou totalmente diferente. Até porque a categoria é muito diferente, né? O Messi e Zic não tem como entrar. Sim, muito agressivo. Exatamente. Então, tem que passar uma leveza ali. Então, acredito que é mais essa questão da personalidade mesmo. Então, mas você não acha que cobrar isso do Ramon é cobrar uma personalidade que não é dele? É que nem falar assim, ô, Bambam. Você tem que respeitar o... Não fale merda. Seja respeitoso. Exato. É do cara. O cara assim há 20 anos. Não fale, irmão, porque poucas pessoas conhecem o Ramon. Quem conhece o Ramon... Bom, o povo tava criticando o Ramon porque ele não tinha... Ele não tinha... Não quis assinar lá com a... Com a Integral? Não, com a Hall. Com a Hall. Aí eu vou falar pra você, irmão. Você que conhece o Ramon. Você acha que seria bom pra ele? Nem foda-me. De verdade? Ele ia estar fora do... Essa oportunidade, irmão, é pra outra pessoa. É pra outra pessoa. É um peixe fora da aquária ali. Entendeu? E aí, tipo assim, todo mundo... Pô, é oportunidade da vida. E não sei o que, mas você não conhece. Você não sabe qual que é o... O que o cara quer. O que o cara quer. Exatamente. Você não sabe, ah, mas ele ia ganhar dinheiro. Mas você não sabe se ele quer ganhar mais dinheiro. Tá ligado? Tipo, eu vejo o cara, irmão, hoje... Igual você falou, o Ramon não tem essa questão material. É. O cara hoje, ele se incomoda, irmão, dele ter uma condição financeira. Eu já vi isso. Pode ver. Ele se incomoda de ter uma condição financeira melhor. E eu falo, mano, é fruto do seu trampo. Entendeu? Então, você vê que é um cara muito, muito puro, mano. É a personalidade do cara. Ele é evoluído, mano. É. Não dá pra cobrar o cara mudar a personalidade. Toguro sempre fala, né? O Ramon já tá ganhando bilhões. Se eu tivesse o shape do Ramon... Mas então... Deus dá as a cobra. Ele não é você. Ele não quer, já parado. Deus dá as a cobra. Imagina o Toguro com aquele shape. Nossa, ninguém ia suportar ele. Aí é uma oportunidade. Aí são oportunidades. Igual eu falo. Agora, alguma oportunidade dessa pra um Toguro da vida? Um Toguro abraça. Mano, eu não ia dormir. É 24 horas, ela trampando. O Toguro vem de gelo pra esquimó, né, velho? É trampo, é trampo. É leite de pedra, o Toguro. O Toguro é trampo. Então, acho que são personalidades.